Música O Felipe Mazetti é o cavaleiro das Américas, tem 31 anos de idade e está comigo aqui, a história é muito bacana. E para quem está acompanhando a gente, é muito louca também, né Felipe? Conta mais ou menos como é que foi. Louca demais, cara. Era um sonho de criança. Quando eu era bem jovem, meu pai lia um livro para mim de um suíço que cavalgou desde Buenos Aires até Nova York em 1925. E a gente sempre foi uma família ligada a cavalo, meu nome é Felipe, porque quer dizer, um amigo dos cavalos. E essa história me impactou demais. Eu lembro que eu era criancinha, montado no meu pônei, já imaginando como seria viajar a cavalo pelo mundo afora. Acabei indo para o Canadá muito novo, jovem, com a minha família e esse sonho foi crescendo até o momento que eu falei, ou eu faço isso ou não faço nada. Fiquei dois anos buscando patrocínio. Muito não, 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 não. É impossível, você não vai conseguir. Você é louco? Você é louco, eu escutei um milhão de vezes e continuo escutando até hoje. Só que hoje é uma loucura concreta, né? É uma loucura que aconteceu. E fiquei lutando esses dois anos até conseguir o patrocínio e saí 8 de julho de 2012 do maior rodeio do Canadá. E como é que foi essa aventura? Saiu de onde? Chegou? Dia? Eu saí de Calgary, no Canadá, passei dois anos e três meses na estrada, andei 16 mil quilômetros por 10 países. A cavalo? A cavalo, com três cavalos, montava um cavalo, o segundo levava o cargueiro, que tinha tudo que eu podia levar, comida, água, minha barraca, tudo que eu tinha estava dentro do cargueiro. E o terceiro ia sem nada para a gente ir alternando. Então, cada dia um cavalo ia sem nada no lombo, andava 30 quilômetros por dia, acampava no final da tarde, eu dormia dentro da casa das pessoas, acordava outro dia e continuava. Saiu do Canadá? Saí do Canadá, cruzei os Estados Unidos, México, toda a América Central, Peru, Bolívia e entrei no Brasil por Corumbá, Mato Grosso do Sul. Qual o ápice dessa viagem que você não esquece? Esse momento aqui, para mim, é marcante. Cara, vários. Muitos momentos que eu achei que eu ia morrer, a gente encontrou um urso grise nos Estados Unidos, um urso que corre muito rápido, escala árvores, sabe nadar e é gigante, maior que um touro de rodeio. Então, foi o momento que eu falei, acabou minha vida aqui. Tive que ficar em casa de narcotraficante na América Central, para sobreviver, vi duas pessoas mortas por tiro. Muita ajuda, muita solidariedade, vão de caminho. Então, uma história muito legal aqui na Guatemala, teve uma família que eu cheguei no barraco deles, eles tinham muito pouco, moravam num barraco e eles tinham uma galinha que eles estavam aguardando para o Natal. E eles sacrificaram essa galinha para me dar de comer a noite que eu estava na casa deles. Então, a solidariedade que eu encontrei pelo caminho é uma lição de vida muito grande sobre como tem gente boa no mundo. Muita gente estava com você também, tinha uma equipe? É, não, a equipe era dois palominos e um alazão. Somente os cavalos? O cavalo, eu e Deus. Conversava com eles também? Muito, o problema é que eles não respondiam, né? Mas conversava muito. Tinha dia que eu ficava dez dias sem ver um ser humano, cruzando montanha, no meio do nada, no meio do deserto. Então, os cavalos acabam... Mas sente, né? Sente, sente. Os cavalos, você aprende a entender a linguagem deles e eles viram a sua família. Seus filhos. Tanto que quando eu cheguei no Brasil, eu aposentei eles e estão lá no sítio da minha família até hoje. Não faz mais nada. Só come, bebe e descanse. Sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Mais que merecido também, né? Mais que merecido. São os heróis dessa jornada. O que aqueles cavalos fizeram é... Às vezes eu olho para eles no pasto e é inacreditável que a gente saiu do Canadá e hoje eles estão em Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo. Qual foi o pior momento? Quando saiu e falou, nossa, o que eu estou fazendo? Será que eu vou conseguir? Ou o final? Porque o final também é bem complicado. Cara, eu acho que o pior momento foi o primeiro dia. Quando eu saí do rodeio do Canadá e me dei conta do que eu estava fazendo, realmente. Os 16 mil quilômetros à minha frente. Muito medo. Muita ansiedade. Não sabia onde eu ia dormir aquela noite. Deixei a namorada para trás. Deixei tudo. O conforto da nossa vida, né? Para viver esse sonho aí, que foi uma luta muito grande. Muito sofrimento. Então, esse primeiro dia foi de engolir lágrimas. E falar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Quando chegou o momento de realização também, de colocar a mão para o céu, agradecer. Passou, quase perdeu a vida. Quando eu cheguei em Barretos, eu falo que é um momento único da minha vida. Que eu acho que eu não sei se eu vou viver outro momento igual. Eu falo, porque eu entrei dentro da arena de Barretos. Então, eu tinha 40 mil pessoas ao meu redor. Minha família inteira ali. Os caras fizeram uma estátua minha, dos cavalos, de 5 metros. Eu estava ali com os meus filhos. Mostrando para as pessoas que sim, é possível viver seus sonhos. Chorei demais. Gritei demais. E se você olha as fotos, parecia que eu não estava ali, sabe? Parecia que meu espírito estava a 16 mil quilômetros daquele local. E nunca se senti tão próximo de Deus. Foi um momento único na minha vida. Imagino também que emagreceu bastante, né? Debilita também, né? Bastante, cara. Eu sempre falo para as mulheres que querem perder peso, eu pego um cavalo e saio andando. No primeiro mês, acho que eu perdi quase 15 quilos. Você come muito mal, você está sempre suando para fora, carregando sela, buscando água para os cavalos. Então, perde muito peso. Tudo isso e muito mais tem nesse livro, né? Como é que faz para comprar, onde encontra? Tudo isso. Esse livro eu escrevi com meu sangue, chama Cavaleiro das Américas, que é o nome que a mídia deu para mim quando eu cheguei no Brasil. E ele conta essa trajetória toda, esses 16 mil quilômetros, todas as aventuras, os momentos lindos que eu passei, as pessoas que me ajudaram. E não é só um livro para quem gosta de cavalo, é um livro de motivação. Todo capítulo tem uma lição de vida. Eu acho que quando a pessoa lê esse livro, ela vai ver que ela também tem uma viagem de 16 mil quilômetros dentro dela. E eu espero que inspire as pessoas a seguirem seus sonhos. O livro ficou 10 semanas na lista da Veja, dos mais vendidos do Brasil. Então, foi recebido muito bem. E ele está vendo em todas as livrarias do Brasil afora, pela Amazon.com.br ou Saraiva.com.br. E aqui em Londrina, na estande da Country Sea, eu vou estar aqui até segunda-feira, agora dia 9, fazendo uma tarde de autógrafos. Quem quiser, estou esperando vocês aqui.